Tá procurando uma forma de comprar diamantes mais baratos? Usa a Smile One. Então não esquece de dar like nesse vídeo e de se inscrever. E é claro, me seguir em todas as redes sociais. Todos os links estão na descrição. Salve galera! No vídeo de hoje aqui na Bangas Academy eu vou ensinar pra vocês como jogar na roaming. A rotação aí que é a lane mais difícil do ML, tá galera? Eu vou tentar passar o máximo de informações possíveis pra vocês, tá galera? Mas é realmente muito difícil jogar bem na rotação, tá bom? Começando, cara, com o fato de que o rotação bom, ele só sabe a hora que ele tem que estar, no momento que ele tem que estar, no lugar que ele tem que estar, tá bom? Na hora e no momento ficou meio pleonasmo, mas enfim. E isso, velho, o que eu vejo a maioria das pessoas, né? Dos players bons pegando, é por conta própria, é jogando, né? Tendo noção, né? Aí, cara, é muito difícil de passar pra vocês, tá bom galera? Mas eu vou passar o cru aqui, né? O básico do básico, com certeza, tá? Que você deve fazer de rotação. O rotação, ele tem funções, né? Se você viu ali o vídeo de funções de cada lane, ele tem funções, assim, muito vastas, tá? Primeiro, ele é o que pega visão, tá bom? Ele é o que normalmente consegue... Vamos primeiro falar dos tipos de rotação antes disso, tá? Primeiramente, a gente tem rotações de cura, tá galera? Que são heróis como estes, tá bom? Ou Angela, que são rotações de cura. Ou você tem rotações de suporte, que a Florent também é de cura, tá bom galera? Ou você tem rotações mais de suporte, como por exemplo a Rafaela, tá? Que tira o debuff de slow do time dela. Além de tirar o debuff de slow, ela dá velocidade de movimento, né? Então ela é uma heroína aí de... É uma heroína aí mesmo de suporte, tá? Dá velocidade de movimento, ela tira slow, ela é bem suportona. Mesma coisa que a Matilda, tá? A Matilda, ela já é uma heroína de suporte também. Ela dá ali uma velocidade de movimento. Não é velocidade de movimento, ela dá mobilidade, né? Com a sua 2, né? Você pode clicar lá numa borboletinha que a Matilda deixa e você vai até ela. Ela dá escudo, tá bom? E ela dá uma tancadinha. É uma heroína mais de suporte também. E você tem os tanques, tá? E dentre os tanques, você tem dois tipos de tanques. Você tem os tanques individuais, como a Hilda, tá bom? Que é um tanque individual. Ou seja, ela não é start, ela é pick-off. Assim como o Franco, também é pick-off, tá? E nós temos aqui também os tanques de start, que são os meus favoritos, tá? Akai, Tigreal, Minuzão, Grock. Tudo isso é tanque de start, tá, galera? Então, nós temos quatro tipos de tanque, beleza? Cada um deles faz melhor dupla com junglers e mids diferentes, tá, galera? Por exemplo... Como, por exemplo, os suportes, né? Eles fazem, como Rafaela e Matilda, eles fazem dupla melhor com heróis que rotacionam legal. Ou que precisam que rotacionem legal, né? Agora, heróis como Estes e Florent se dão melhor com heróis mais tanques na jungle, né? Nós temos aqui um exemplo. Eu vou achar ele melhor aqui, ó. O nosso querido Baratão, tá? Que é um tanque na jungle aí que se dá muito bem com Angela, com Florent, com Estes, tá? Nós temos o Akai, que também se dá bem. Temos o Fredrin, né? Tem o Fredrin aí também, que é um tanque que se dá muito bem com cura, tá? Eles se dão bem também com Matilda e Rafaela, tá? Apesar que são... Eu não gosto, tá bom? Eu não gosto. Então, você tem aí os pick-offs que geralmente lidam melhor com pick-off, né? Comba melhor com pick-off. Por exemplo, o Franco é um boneco que você vai flechar, ultar e tentar matar aquele player ali, certo? Qual os heróis que são bons pra isso? Ela comba legal com... Ele comba legal, por exemplo, com uma Kadita, né? Aqui, ó. Uma Kaditinha, tá bom? Que é Kaditinha. Ele vai e ulta, a Kadita vai e explode. Tá bom? Tem outros... Ele lida também com heróis normais, tipo Valentina, que são mais genéricos. É, no mid. Com a Lunox nem tanto, ó. A Lunox é mais um dano contínuo. Valir é dano contínuo. Você não pega Franco e Valir, tá? Um é dano contínuo e o outro é pick-off. Pick-off você pega com explosão, tá bom? Ah, o Franco se dá bem com a Vexana. Hoje em dia, a Vexana tem um pick-off legal, tá? E esse tipo de coisa. Então, é pra isso que serve o pick-off. Pra jungle, a gente tem alguns pick-offs também, né? Nós temos o Alpha. O Franco lida bem com o Alpha, tá bom? É legal com o Alpha. Ali na jungle. Com o Martz. Com a Ginevere e jungle. Com o Dairoth. São heróis de pick-off na jungle. Que vão combar ali com o Franco. E nós temos os tanques de start. Que no meta atual, eles são universais, tá? Tanques de start combam com qualquer comp. Eles estão muito fortes, tá bom? Mas isso é atualmente. Então, por exemplo. O Minotauro hoje, cara. Você pode encaixar ele em qualquer comp, cara. Dificilmente o Mino vai sofrer o suficiente pra não valer a pena pegar ele, tá? Então, por exemplo. Ele vai startar tranquilamente, tá? Os tanques de start, eles são responsáveis por começar uma teamfight. Ou então, ele dá um controle ali no maior número de players possível, tá bom? E é por isso que os tanques de start são muito fortes. Porque vamos falar ali das funções que o rotação faz. O tanque de start, ele é o que geralmente faz o maior número de funções da rotação, tá bom? Se você pegar o Minotauro, que é o mais forte atualmente, até cura o Minotauro tem, tá bom? Ele é muito forte mesmo. Mas curar é uma das funções do rotação, tá? Mas isso vai depender do herói que você tiver. O rotação, ele também é responsável por dar start. Ele começa lutas ou então alguém do time começa a luta e ele vai e acompanha com o controle, tá? Ele também é responsável por dar protect. Dá pra dar protect curando, tá bom? Mas é muito mais difícil. Então, o boneco, ele tem que ter... O boneco tem um protect bom. Ele geralmente vai servir ali o ADC ou o mid lane, né? Pra proteger eles. E, por exemplo, tem tanques de start que não dão protect. Que é o caso do nosso querido Johnson, tá? Que só tem start, ele não tem protect nenhum. Ele não serve pra proteger o time, tá bom? Então, quanto mais funções esse rotação conseguir, melhor ele é, tá bom? Então, zone, tá? Então, zone é extremamente importante também. E esquece nenhum suporte da zone, nenhum suporte da protect. É muito mal, né? A Rafaela, por exemplo, tem um protectzinho na ultimate dela. Mas, se tu gastar o protect pra ultimate, você não consegue startar ninguém, nem dar pick-off, enfim. Galera, não consigo explicar todos os heróis, tá? Infelizmente, não tem como. Você tem que conhecer os heróis pra entender se ele é de suporte, se ele é de start ou não. Tá bom? Então, infelizmente, não tem como eu falar todos aqui, porque são muitos mesmo. Com o tempo, vocês acabam pegando, tá? Então, por exemplo, o suporte não consegue dar zone, tá? Ele não consegue dar protect direito. Ele vai curar, beleza. Tá? E ele tem que dar visão, coisa que suporte não dá também, porque ele tem que ficar avançado. Tá? Então, o Angela mal consegue dar visão. Rafaela, até consegue. A Angela agora, tem a skill 1 dela, até pega na moita e dá visão. Mas, não é como um tanque que dá face check, que abre a moita ali, né? Que consegue chegar perto da moita e abrir aquela moita. Tá? Então, ele dá visão e ele dá face check. Ele que verifica as moitas em volta, tá? O suporte até faz isso. A Angela até faz isso. Mas a Angela é muito frágil, tá? Se se engajarem nela, provavelmente ela vai morrer. Tá bom? Então, eu não vejo dificuldade nenhuma em enfrentar suporte no meta atual. E quem que faz isso com maestria? A maioria dos tanques de start, tá? Eles conseguem tancar pra caramba, tá? Conseguem dar visão, conseguem dar face check, eles conseguem dar zone, protect, eles conseguem startar e, se for o Mino, ele consegue até curar, tá? Então, enfim, quanto mais coisas esse rotação fizer, melhor ele é. Tá bom? E aí, cara? O que que você vai fazer jogando de rotação? Tá bom? Se você viu a vídeo de funções de cada lane. Mano, você vai variar muito. Você pode gankar gold com o mid, você pode gankar gold sozinho, você pode gankar gold com o jungle. Você pode gankar XP em raros momentos, mas isso só vai com o time, tá? Só vai dar gank na XP com o time, pelo amor de Deus. E você também vai participar dos invades na jungle e dos objetivos. Nos objetivos especificamente, raramente você vai tancar, tá? Rotação não tanca o objetivo. Rotação confere as moitas em volta do objetivo e fica ali fazendo uma parede pra não deixar o inimigo passar, tá? Galera, rotação é a lane mais discrepante entre os players, tá bom? A maioria dos players são muito ruins na rotação e eu não julgo porque é uma lane muito difícil. Nem eu sei jogar direito nela, eu sei o teórico, mas o prático é muito difícil, tá? Então, no mais, é isso, galera. São essas funções aqui, tá? Vamos agora ver um replayzinho aqui do Rafa, tá? Opa! Acabei entrando no OBS. Acabei pegando aqui no OBS, tá, galera? Foi mal. Vamos ver um replayzinho aqui. Vamos lá, galera. Vídeos aqui de rotação do Rafa, eu coloquei meu fone, né? Tá assim. Aumentar um pouquinho aqui. Bem, vamos lá. Você vê que a primeira... Primeiramente, galera, a gente tava jogando PT, tá bom? E... Pode ser que você não vá fazer algumas das coisas que o Rafa vai fazer aqui. E, obviamente, eu vou falar pra vocês, tá? Por exemplo, como essa primeira jogada, ele vai pegar a visão do buff pra mim, tá? Então, já é uma coisa. Primeiro que o Rafa já tá de cufra aqui, que é um excelente tanque no meta atual. Então, ele pegou a visão do jungle, né? Se ele tá fazendo ou não o buff. Porque aí a gente invade ele, tá bom? A gente vai e invade o buff. Ele foi lá pegar. E logo depois ele foi gankar a gold, tá, galera? Lembrando que... Ah, qual buff eu olho? Blue ou red? O que tiver na gold, tá bom? Então, a gold veio pro top e ele olhou o red. Se a gold tivesse aqui, ele teria olhado o blue, tá bom? E já... Estartou... Logo ali... No Harit, né? Ainda mais no Harit, galera, que é early game. Você vê que o time inteiro de lá foi gankar, infelizmente. Tinha uma guinevere rotação, né? Uma vexana mid. Que são muito chatos, cara. Nossa, são dois heróis aí. Extremamente chatos. Ó, estartou no Harit. Matamos o Harit, olha lá, ó. E já... Engajamos ali no Alpha. O Rafa sempre ali na front, né, cara? Sem... Sem medo, tá, galera? Tanque faz front. Obviamente você vai evitar morrer. Nossa, ele estartou muito bem, velho. Acabou dando um flash defensivo ali pra sair. Me salvou, né? Eu tava de Ling ali. Acabou me salvando. Voltou base. Voltou base. Voltou. E, ó. Turtle nasceu, galera. A gente tá movimentando pra Turtle, tá? Rafa tá aqui, segurando a visão. Ó. Se o... Se vai... Se vai vir alguém ou não, né? Ó. Na moita sempre, tá, galera? Pelo amor de Deus. Não fica rodopiando, zanzando pelo mapa, não. Tá? Usa as moitas o tempo inteiro. Tá? Porque, ó. Os caras não sabem que ele tá aqui, ó. Agora ele vai simplesmente startar. Ele fez um excelente start. Pegamos... Pegamos a Turtle. Ele pegou a Turtle. Matamos o... O Alpha. Ó. O... O... O Lapo flechou. Ótimo. Gastamos recursos. Pegamos a Turtle. Pegamos o Kill. Tá, galera? Muito bom aí. E agora ele vai pra onde? Pra Gold. Tá? Que é o principal aí. Aí ele viu que o Deus tava voltando base. Ele deve ter ficado aqui pelo mid. Tudo bem. Mas, ó. Detalhe. Foi ele que pegou a movimentação do mid indo pro top. Tá, galera? Ele já sabia disso, ó. Tá? Então, ó. Ele já se movimentou já automaticamente pro top. Porque ele já sabia que a galera ia gankar aqui, né? E outra coisa, ó. Moita. Sem entregar a localização, né? Ó. Agora ele vai vir aqui na back. Ó. Nenhum momento entregou a localização. Ó. Ele startou de trás da torre, ó. Olha isso, cara. Galera, negar a informação é absurdamente importante. Olha a Kill que a gente pegou no Gold Lane, né? Né? Que o Rafa deu de presente ali pro Dust. Eu não sei se foi ele que matou. Não, foi o Dust que matou. Simplesmente porque ele negou a informação, cara. O Dust não morreu. Ele deu a visão que os caras estavam aqui. O Dust não morreu e ainda pegou uma Kill. Tá bom? Então, excelente visão aí do Rafael, mano. Tá? Excelente visão do Rafael. Preciso nem dizer, tá, galera? Que você precisa aprender a buildar de tanque. Tá bom? Tem vídeo no canal aí explicando. Se você procurar como buildar de tanque, você vai achar. Ele startou ali na Guiné-Vere. Deu bastante poke nela. Ela acabou conseguindo estar ali. Eu não quis engajar ali, né? Eu dei a cal pra sair. Tinha quatro pessoas lá e a gente tava em dois. Morreu dois nossos. E aí ele só saiu, né? Vai startar ali no Harith, ó. Mas acho que o Harith já sabia que ele tava ali. Ó, counterou muito bem. Só que agora ele tá sem A2, né? E A2, countera o Harith. Mas não tem como, né? O Harith já morreu. Ficou avançado, já morreu. Ele ameaçou um start ali. Ó, usando sempre a moita, galera. Sempre a moita. Acabou dando visão, né? O Dush recuou ali porque deu visão, né? Do time inimigo. Igual o time inimigo aqui preparando bait, velho. E você vê que o Dush nunca... Ele nunca tá vulnerável porque o rotação acabou dando a cal, né? A visão, né? Pra você ver como é que é importante. Aí agora ele startou. Ele já sabia que a galera tava ali. Usou A2. Voltou pra dar uma protegida. Tá sem ultimate, né? Infelizmente. Aí ele acabou excedendo um pouco, né, galera? A jogada ali, a intenção foi boa. Mas sem ultimate ele não tinha muito o que fazer, tá? Ele até tancou ali, mas não tinha tanto dano. Opa, ó. Aqui. É isso. Ele viu onde tava a treta e startou. Acabou errando ali, mas acontece. Não tem problema. Acabou morrendo de novo, mas a gente matou... Conseguiu matar ali a Vexana. O Alpha. Aí eu acabei morrendo, infelizmente. O Lapo subiu antes. Enfim. Esse início de jogo, galera, eles ganharam da gente nas kills, né? Apesar que o Rafael tá com a participação absurda, né? De oito assistências de nove kills, né? Uma participação muito alta. E lá foi ele se movimentar de novo pra gold, galera. É muito importante você fazer seu gold crescer. A gold lane é uma corrida e a gente já tá ganhando, tá? O Brody aqui com 4.600 de farm. E o Harit com 3.400. Enfim. É muito boa. Ele acabou saindo Agora vai startar Desistiu né Ali a fight estava perdida já Felizmente Nossa Olha esse start galera Preciso nem falar né Que Microplay Isto é muito bom com o tanque Olha as jogadas que ele é capaz de fazer né Rafael ganhou a fight Tá bom De quebra ainda deu uma calterada no Harit aqui Vai acabar morrendo Ó Vai acabar morrendo Que start né Microplay é outra coisa absurda Bem aqui já tá no mid game Tá galera Deu 5 minutos ali Já é mid game Tá A lane phase acabou E agora você vai pra onde a treta estiver Né Você vai pra onde a treta estiver Acabou usando a máscara ali pra chegar mais rápido Não conseguiu salvar o Dust Acabou morrendo E agora ele vai ficar ali pra tentar defender a tor Né Ele e o mid lane Acabou descendo Já não tinha muito mais o que fazer né Voltou Sempre pegando visão Pegou o Harit Tomou ali o Lorde da Vexana Tá sempre ali na contenção né Lorde open galera Tem duas pessoas mortas lá Era pra gente ter startado hein Acabou que não Acabou que a gente só avançou o top ali Mas nós vamos startar né É isso mesmo Agora galera Reparem na Na Reparem agora no Rafa né Você viu que ele conferiu tudo aqui Não tinha ninguém Né Ele veio conferir agora essa moita Achou o jungler cara Aquele erro Tá bom Mas é de suma importância Que você fique incomodando o jungler Se você tiver com o tanque de controle Se você dá controle no jungle inimigo Enquanto o Lorde tá open Ele não consegue smitar Tá bom Ó A gente conseguiu pegar suave aí ó Mas você viu que ele foi caçar o jungle inimigo né É interessante que você vá caçar o jungle inimigo Pra conseguir pegar ele ali ó Agora foi ali no Harit ó Hum Cancelaram o start dele Mas tá bom Os caras gastaram tudo no tanque Ótimo Não é nada ruim Na verdade cara E olha essa jogada Que também é micro play Galera Flash Ult Velho Ó Ó Ult Flash Pegou quem Logo a Guinevere e o Harit mano Bela micro play mano O Rafael entende muito aí do Kufra É um dos melhores heróis que ele joga Com toda certeza Deu uma tancada Saiu O tanque ele tem diversas funções na partida Tá galera Ele faz muita coisa mesmo Ele vai voltar base Né Galera Obrigatoriedade é você fazer aqui o corta cura Tá galera Tá de primeiro item É acho que ele fez o solzinho primeiro Mas eu acho que ele depois ele Ele fez aqui o O domínio E depois que ele completou ali o capacete amaldiçoado 15 assistências 2 kills né De 19 Tá com 17 participações E agora pra perto do Do mid Não ia rolar muita coisa ali no mid Ele foi Dar uma contenção ali pro bot Ali já tá preparando Na moita pra startar Tentou pegar ali a vexana Não deu Tudo bem Tentou se posicionar de novo O Kufra tem um alcance muito bom Então é legal que você negue informação Tá ó Ele tá negando informação Ginevere na back Usou a máscara pra startar Abriu a 1 Tá de ultimate ó Felizmente só deu pra Utar ali no No paquito Mas tá tudo bem o tanque sendo um alvo ali né Se o time focar você Já é muito Porque você vê que o Rafael tá sem vida E tá todo mundo saudável né Tá todo mundo aqui com bastante HP E só ele tá sem vida Legal que foi uma partida difícil né Porque olha aqui O nosso Dario tá 0-5-0 Esse cara tava com a gente né Era o Ibielo Então foi uma partida bem difícil Porque o Ibielo cara Não conseguiu jogar Ele tava Afundando nessa partida Salve aí Ibielo O Ibielo é brabo cara Patrocinadorzaço aí do canal Mas Afundada né Deu uma afundada Ele fechou o Imortal agora Não pode avançar muito né galera Tá sem vida Deu recalho Deveria ter dado recalho antes Acabou ficando ali né Pra tentar defender Defender O Marquinha Ele tava sem vida Abriu a 1 Ele ainda Olha lá Perdeu o Imortal né Tentou fazer uma play né galera Defendeu Fez o que um tanque tem que fazer aí né Proteger seus aliados Acabou dando um Protect Ó Lord Open né galera Agora pegar A visão do Lord Já fez um Start Não conseguiu Tá Eles viraram todo mundo No Rafa né O que nem é tão ruim Tá bom galera Se os caras forem gastar o tanque O tanque Nem o tanque morreu Até que tá tranquilo Tá bom Então o Rafa Ele ainda tá com o ultimate Com seu flash E ele nem morreu Velho Tá bom O Rafael nem morreu A gente ganhou a fight A gente matou 4 players Porque eles gastaram tudo no tanque Tá bom Então assim Não E o Rafa nem morreu Velho Foi excelente Mesmo que não tenha Nem gasto as skills dele né Nem deu Ele foi instastunado A gente ganhou a fight O Harith voltou agora né Tinha dado pick off nele E ó Lá vai ele e startar Acabou Perdendo ali o Harith Já deu uma calterada nele Estunou Eu estunei logo em seguida A Guinevere jogou muito bem Ela fez ali uma Ela usou ali perfeitamente o pulo No momento em que eu caí da ultimate Detalhe que eu já estou com 17 kills né Eu estava amassando essa partida E outra coisa Era para o Rafael Estar com muito mais farm tá Como o Ibielo está Muito mal Ele está Ficando muito atrás no farm Muitas vezes igualando o farm com o Rafael Aí a benção dele Passa para o Ibielo Quando isso acontece É passou para o Dyrof ali Por isso que é sempre importante O time estar bem farmado Você não pode atrapalhar O farm do tanque Acabou que o Rafael não teve Tanta participação assim No final do jogo Mas Fez uma playzinha ali Startou na Guine Ajudou ali a finalizar A partida Parte da sair do Rafael Ele tem uma micro play Muito boa Então treinar os heróis Por isso que eu falo Reduzam a pool de vocês Na rotação principalmente Não joguem com muitos heróis Para vocês ficarem muito bons Com os heróis Que vocês jogam Beleza? Então é isso galera O vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Deixe seu like Se inscreva aí embaixo Para me dar aquela força Com mais esse Um forte abraço E fui